Salve, salve rapaziada! Hoje eu vou trazer pra vocês aí a instalação do FL-PAT 2.2, beleza? Lembrando aí que é o PET pro PES 18, no Xbox 360, tá? O PET tá mais ou menos com uns 11 GB, tá? E alguns quebrados. Mas beleza, você vai precisar de o quê? De um pendrive de 16 GB, coloca seu pendrive lá no Xbox, vai lá no armazenamento, formata esse pendrive. E aí, você apaga tudo relacionado a PES que você tiver na memória do seu videogame, do seu HD, tudo relacionado a PES 18, você apaga, tá? E aí você passa um perfil pra dentro desse pendrive. Beleza? Beleza, se você não quiser usar o seu perfil, não precisa, tá? Vai ter um perfil já configurado aqui, que vai ser disponibilizado aí, tá? Então, beleza, fez esses passos aí, se inscreve no canal aí para ajudar, deixa seu like. Beleza, o link do PET, eu vou deixar esse vídeo aqui, ó. Vocês peguem o link na descrição desse vídeo. Beleza, vamos lá. O PET completo. Aqui é o PET completo, sem atualização, tá? E aqui é a atualização. Eu vou mostrar pra vocês aqui os arquivos que vocês têm que ter. Ó, vou mostrar aqui, que é o BCL, DPFile, FL1 até o 23, gráficos, libertadores, treinador, e tem aqui, ó, ATU e o Edit. Esses são os arquivos que você tem que ter. Beleza? Então, vamos lá. Você vem aqui no link da atualização, baixa tudo, todos esses arquivos aqui. Baixa todos eles. Esses aqui na cor azul, tá? Ah, tem duas TU. Pode baixar as duas, não tem problema nenhum. Beleza, baixou todos esses arquivos aqui. Aqui é um perfil, tá? Que já está configurado nesse... Esse Edit já está configurado nesse perfil. Se você quiser usar, tá? Beleza. Aí vem aqui em treinador, escolhe um, tem que baixar, placar, escolhe um, narração, escolhe uma. Beleza. Aí você coloca todos esses arquivos dentro de uma pasta. Beleza? E os arquivos que estiverem faltando, você vem aqui no link do patch completo e baixa o restante. O que você não tiver, você baixa. Lembrando, só você vir aqui, olhar esse aqui, ver os arquivos que você já tem. O que você não tiver, você vai no link do patch completo e baixa o restante. Beleza? Não tem segredo nenhum, rapaziada. É só dar uma pausa aí, olhar os arquivos que você já tem, baixar os que você não tem e vai... Que vai dar certinho, tá? Então, beleza. Baixou todos os arquivos. Ficou dessa forma aqui. Mais esses dois aqui que eu mostrei, que são o ATU e o Edit. Beleza. Você está com o patch já certinho baixado, tá? Agora, vamos para a instalação. Para quem não tiver PC e quiser instalar pelo celular, só seguir esse passo a passo aqui. Quando você entra no canal, é o primeiro vídeo. Beleza? Só seguir esse passo a passo. Só vai mudar a parte do perfil, que muda o número lá, os dados. Aí você só faz com o perfil que você for usar. Beleza? Então, vamos lá. Fez todo o processo aí de download corretamente. Você vai precisar do programa Horizon aqui. Só digitar aí, ó, Horizon no Google, que você acha fácil aí esse programa. Beleza. Você vai vir aqui em Inject New File. Vá aí na onde está o seu patch, né? Todos os arquivos que você baixou. Você seleciona todos os arquivos e vai dar um abrir. No meu caso aqui, não vai dar um abrir, porque os meus arquivos estão em outro lugar aqui, galera. Não vai dar para eu mostrar aqui. Mas, enfim. Você foi lá no Inject New File, no caso aqui, você seleciona todos os arquivos que você baixou e dá um abrir. Vai começar a carregar a barrinha verde aqui, ó. Vai começar a carregar para cada arquivo. Ela carrega uma vez. Vai demorar um pouco. E depois que terminar, vai chegar uma mensagem aqui e você dá um OK. Aí a gente vai conferir aqui e ver se está tudo igual. Confere aí. Eu vou dar uma passada devagar aqui para vocês verem, ó. Que é o BCL. O dado do sistema não... Vocês não vão ter, né? No momento. Porque isso aqui é a hora que você seleciona a linguagem, tipo de controle, essas coisas. O dados editados. A data pack, que é a DP file. FL1, 10, 11, enfim. Todos esses aí, até o 23, né? Você confere. Gráficos, placar, treinador. A TU vai estar aqui, ó. Titli Updates. A TU está ali. Beleza? E o perfil está aqui, ó. Gamer Profilers. Está aí, ó. Tem o perfil do FL. Se você for usar aquele perfil que eu mostrei lá no link do download da atualização, que é esse perfil aqui, ó. Já está configurado. Não precisa fazer mais nada aqui. Só colocar o seu pendrive no Xbox, selecionar o armazenamento quando pedir onde está o patch, selecionar o perfil FL, que vai pegar 100%. Se você quiser usar o seu perfil, você vai fazer o quê? Vem aqui, dá dois cliques no perfil que você quiser usar. Vai no dados editados, que está aqui, ó. Como vocês podem ver, já está configurado com o FL. Você copia console.id, device.id, opa, minto. Você copia console.id, device.id, profile.id do perfil e cola no dados editados, cada um no seu lugar aqui. Vai aparecer a foto do seu perfil aqui e você dá um salve. Eu vou fazer aqui para vocês verem, ó. Copia. lembrando que é sempre do perfil para os dados editados, tá? Copia, cola, copia e cola. Aí, deixa eu dar um salve no dados editados e está pronto. Só fazer o processo que eu falei, colocar o pendrive lá, selecionar o armazenamento onde está o patch, né, que é no pendrive, selecionar o perfil correto que você fez esse processo aqui e já era, rapaziada. vai pegar tranquilamente, não tem segredo. Baixa toda a atualização primeiro, depois, dá uma pausa no vídeo, vê essa imagem aqui e baixa o restante que você não tem do link do patch completo. Não tem segredo nenhum, rapaziada. Só fazer com calma que dá certo, beleza? Então é isso, inscreva no canal, deixa seu like que vai ajudar demais. É nóis. Rapaziada, então, outra coisa que eu queria falar referente a esse vídeo aqui, ó, que eu postei uma gameplay do patch de PC, que é o T-Best, mas foi um vídeo totalmente aleatório só para trazer o link do FL. Eu já deixei bem claro há vários vídeos atrás que eu iria trazer vídeos aleatórios para soltar links de patch e é isso aí, vai continuar assim. Então é nóis, falou, valeu e fui.